Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje a gente vai conferir o beta de Street Fighter 6, brigadão aí pra Capcom que cedeu acesso antecipado, inclusive já vou apertar aqui pra gente começar logo que eu tô curioso, ansioso pra ver, eu joguei uma build na Brasil Game Show, teve shorts aqui no canal também, vou deixar relacionado aqui na descrição e num card no final se você quiser assistir, como é que tava lá na BGS, mas tinha uma build na BGS e tem outra build pra gente jogar aqui no Playstation 5, vai ter recursos a mais, coisas difíceis, Era só a luta, mas aqui ó, não tinha nem essa apresentação na BGS, então vamos ver Bem-vindo ao mundo de Street Fighter Are you a fighter with you for your next challenge, or just passing through on your journey? Either way, we're more than happy to have you! This is the Battlefront, a place that connects people from all walks of life There's always someone new to me and plenty to do Wow, whether you want to fight Spectate some matches Hang out with friends Or enjoy the festivities If you're all about that Street Fighter life, the Battlefront is the place to be This is your favorite, Eternity, signing off! See ya! Que bom que já tá tudo localizado aqui também, hein? Eu posso subir! Ah, não esqueça de dar joinha e assinar Ah tá, ele tinha aparecido ali um menu rapidinho Com as novidades do online e tal E lá não podia gravar, mas aí já voltamos Pra cá eu tava comentando que Tá muito bem localizado O jogo que eu gostei do design ali também Foi engraçado que eu falei com O diretor e produtor do jogo lá na BGS A gente tá com uma ideia sobre Jojo também E o design de personagem me lembrou um pouco Jojo ali no... Eu acho que é o maior elogio que dá pra fazer Então aqui ó, vamos ver Isso aqui nada disso tinha na BGS, tá? Aqui a gente tem o World Tour Onde a gente pode criar um avatar e embarcar numa jornada pra entender o que ser forte significa Mergulho e experiencio o mundo de Street Fighter de uma maneira jamais vista Aqui um espaço multijogador online A gente pode de repente, quem sabe, se der tempo Acabei de chegar da feira, mas fazer Depois uma live com partidas online E aqui no Fighting Ground Teste sua força em vários modos de jogo Entre arcade, treinamento, partida offline e mais Há muitos rumos pra os lutadores seguirem na busca pra se tornarem mestres Vamos ver em ordem Vamos começar vendo aqui o World Tour Então, né? Acho que até é um dos atrativos mais legais Ah, tá, ok Não vamos começar vendo o World Tour Então, nessa versão não tem Então isso aqui aparentemente vai ser um... O menu do jogo final deve estar parecido com isso aqui No Fighting Ground a gente consegue Também não Então o que a gente pode fazer é lutar online Aqui eu achei que tinha criador de personagem E eu acabei fechando aqui sem querer Calma aí, volta lá Tá, eu apertei 5 Quero voltar Batendo cabeça Isso que é a prova de que a gente está jogando aqui pela primeira vez mesmo Então aparentemente o modo que vai dar pra clicar É o de luta online só Então sem problema É porque eu tive a impressão E do tempo que eu estava pegando a estrada Que alguém ou as pessoas chegaram a fazer o criador de personagem Mas vamos ver se de repente é só de clicar no multijogador aqui Quem sabe... Ah, tá Quando você clica no multijogador Já... Já aparece aqui Então Vamos dar uma fuçada Vamos nos divertir com isso aqui também Porque é uma coisa que como eu falei Não tinha na... Na BGS Então... Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu não vou gastar tanto tempo assim Mas eu vou dar uma olhada o suficiente É bom que tá todo mundo sarado aí, hein O... Vou tentar fazer uma Sakura Aqui, ó Identidade Ah, os 3 gêneros Homem, mulher e humano Ok Não é certo Mulher Ah, tem alguns modelinhos pré-definidos, ó Ah, deixa nesse aqui de... De template Ah, tá até com tatuagem ali Cara, parece bem robusto O... O criador de personagem aqui, ó Composição geral do corpo A gente pode mexer Pode mover o ponto acima de triângulo Depois configurar partes individuais acima Abaixa certos valores Poderá gerar limitações e alterações Tá Ah... Caraca, falar de Jojo aqui, ó O tamanho da... Da criança Caraca, tá... Eu gostei desse... Esse esquema de triângulo aqui Pra mim ficou bem... Foi inteligente a... A forma como você pode moldar aqui Até porque eu não sou bom com criador de personagem Mas aqui eles... Conseguiram tornar... Divertido de mexer Então show Vamos ver Aleatoriamente não Que esse aqui já tá... Bom, tem rosto, né Hum... Calma aí Isso aqui vai ser complicado Não tem pré-visualização? A gente tem que clicar pra... Pra ver, né Uma coisa que podia acontecer Na hora que você passa Por cima ali Vou botar a senhorinha ali, ó Que legal, né Várias... Idades e... E perfis mesmo Vou deixar isso aqui por enquanto O que que acontece aqui? Isso aqui eu não entendi O que que tá mudando? Ah, é na boca? É na boca, né Ou sei lá Ou eu tô maluco Não sei Mas tá... Deixa aí, então Não tem... Pode aplicar Vamos ver o que que a gente pode fazer agora Tem altura e... Ah, que legal Tem de... Tem de referência ali O look Ó os pichar... Caraca, que que é isso? Virou uma... Ó os bracinhos Tá parecendo... Aqueles alienígenas do café lá Dos homens de preto, ó Caraca Mas bom Porque você pode fazer uns tipos Meio bizarros mesmo, ó Vamos fazer mais baixinho aqui Tá Vamos fazer uma posição sentada Ah, que isso? Que perturbador Meu Deus do céu Ok Pode fazer sem... Vamos ver, calma aí Agora tem que voltar A virar um... Um ser humano E não uma... E não uma bizarrice aqui Tá bom Tá bom Ficou... Ficou adequado Certo Ah, é a parte superior O que que é isso? Tamanho da cabeça Caraca Dá pra... Nossa É muita... É muita loucura Esse negócio aqui Mas tá... Tá bom Tá bom Ah, você arruma Individualmente Aqui Tá até A comissão de frente Dá pra turnar, ó Ou... Ou reduzir Que legal Nossa, mas é realmente bem Aqui, ó Olha É bom pra quem gosta Dos personagens Tipo... Não só o Dalsim Mas pra você fazer Loucuras mesmo Meio... Personagem mais surtado, né Isso é... Isso é legal Parte inferior e tal Definição muscular, ó Pode ser mais fibrado Olha Caraca, hein Passou o dia na academia ali Pode ser mais suave Ou... Mais robusto ali Cara, mas tá... Tá um pouco sarado demais Tudo ali, né Vamos tentar botar uma pessoa mais Que vai na academia Mas não... Tá aqui, ó Tá saradinha Pronto A cor da pele Vai pra... Até a variação... 50 Tá Ah, dá pra ficar brilhante também Metálico, ó Vamos É... Ficou... Deu pra ver aqui No brilho Mudou Pelo corporal Pelo das costas Cara, você pode fazer Tipo... Meio tudo aqui Ah, cabelo no corpo, ó Caraca O céu É o... É o limite aqui, hein Acho que... Cara, praticamente qualquer tipo De personagem que... Que quiser fazer Você consegue fazer Nisso aqui Essa aqui Nunca foi muito bom De... Sacar Como se customiza a cara De alguém pra deixar Parecido com outra pessoa Tem gente que é especialista Você cria Cria político Celebridade Cria de tudo ali Vamos fazer mais simples Aqui, só ver o... Só ver os cabelinhos Isso aqui tá um cara De cabelinho de RPG, hein Cabelinho muito Final Fantasy Esse aqui, ó Esse aqui já poderia ser Um cabelinho mais... Mais de saco Agora mesmo Eu não decorei o número Mas tava mais lá pro... Entre o 10 E alguma coisa Cabelinho meio de Josuke Meio de House of the Dragon Meio de Ada Wong Cara, tão bonitos os cabelos Também Muito legal Parabéns aí Pro bom trabalho Esse cabelinho curto Aqui tá bonitinho, tá? Eu curti ele No geral Mas esse aqui seria Demais ainda Ah, esse aqui ficou bom Que dá pra você Botar ali até onde quiser A cor Ah, seria Normalmente pra esse aqui Ou pro... Vou botar ali Tá Tá bom, tá bom A cor 2 Aqui fica com luzes Alguma coisa Mas ficou bom, ficou bom Áreas coloridas e tal Formato dos olhos Vão ver quantos A gente tem aqui Esse 22 eu acho que tá mais cheio E mais Otimista Será que faz algum sentido isso? Mas esse aqui tá bom também O 27 Vou deixar no 27 mesmo Tá Ó, dá pra botar Uns efeitinhos ali E tal Caraca, perturbador até No outro Mas beleza Mechando o tamanho da Daí Ah, aqui Que legal Não vou Eu não sei se depois Depois que estiver pronto O personagem A gente pode mexer também Mas Mas certamente Isso aqui por si só Já é passatempo Pra um Pra um dia inteiro Muito boa A variedade De coisas aqui Nossa Ok Esse 7 aqui Eu não sei Quão grande tá Eu poderia ter que ver Uma foto Pra Como eu falei Eu sou ruim Pra Esse tipo de coisa Talvez o 14 Esse aqui Tá mais pequenininho É Botar aqui no 20 Faz mais sentido Até reduzir ele um pouquinho Pronto Ai, boca Na minha cabeça Eu não teria Muitos lábios Todos não Tipo Todos estão um pouquinho Grandes, né Acho que no 26 Aqui tá Tá melhorzinho Vou deixar esse Que muda com a forma Aqui Acho que se vai pra dentro Ou pra fora, né A profundidade E tal Tá ficando Tá ficando bonitinho Orelhão Ou Orelhinha Vamos botar Orelhinhas Pelo facial Não vai ter Nenhum mais engraçado Poder fazer Como quiser Ali Envelhecimento Nenhum Mas Aspereza Vamos ver Vamos ver Ah, tá mais embaixo Do olho Né Vou dar um pouquinho Só pra A coisa que mudou Ah, pode dar níveis de felicidade Ou de irritação Ou de surpresa Caramba Legal, legal, legal Pintura corporal Pode ter Pode ter ali Ah, no caso Tá com uma Uma tatuagem Ali Ah, que era Essa aqui que tava Já Tatuar Comandos Botar uma estrelinha Pra mostrar Que faz parte da família Joe Star Como é que a gente Remove Aqui Calma Ah, é que cabem quatro Isso, tá Tiramos Ok Aí pode botar Maquiagem Seria com tatuagens Cicatriz Uma pinta Ok Cor do corpo Já foi Cor do cabelo Vozes Tá, vamos Essa infantil alta Tava mais Ah, eu gostei Disso aqui Tá Ah, tipo Pra Fazer relativamente rápido Pra dar tempo Tendo uma lutinha Eu achei que tá ok Daria pra gastar Muito mais tempo E comparar com uma foto E fazer tipo Super Fiel Aí Mas nessa versão do jogo Não é possível recriar Tá Então Esse aqui vai ser Nosso avatar Pra Essa versão Aqui no jogo final Aparentemente Então você pode Fazer o personagem E depois mudar Então Mas tá confirmado Aí sim Ficou Ficou Bonitinho O suficiente Então aqui ó Centauro de batalha Se esfora o servidor Mas como é a primeira visita A gente vai ter a opção De luta rápida Já chega no servidor Mais adequado A conexão Tá Contatos Torneios E tal Tá Com estabilidade Na região Pode ser prejudicado Tudo bem O ônus De estar na América do Sul Né Mais especificamente No Brasil Imagina que o servidor No Japão Nos Estados Unidos Deve estar bem mais estável Do que o nosso Mas Vamos ver quanto tempo Vai levar pra achar uma partida Vamos fazer aqui Até sem cortes Oh Nossa, melhor ainda que vai dar para explorar um pouquinho. Tava achando que ia ser só a luta? Ou se tanto criar o personagem e já ia lutar, né? Mas tem o nosso... Ah, que legal, que bonitinho pra caramba! Caraca, adorei! Todos eles ali, ah. Dá para mudar ali o nosso perfil. E o Win? Oh, o Mega Man! Não estava esperando ver o Mega Man com a... Com a câmera fotográfica ali, ó. Cara, que... Opa, quase... Ah, tomou uns tabaco mesmo. Nossa, perdi o centro de profundidade ali. E caímos. Ainda bem que não teve letalidade alguma nisso. Vamos ver a partir do meio. Como é que está funcionando? Tem uma pessoa ali e tal. A gente pode interagir com ela. Ah, tem elo já? Tipo, está valendo para cá? Tem as horas ativas. Cara, está bem completinho, hein? Pode mandar mensagem. A galera que está jogando aí deve manjar bem, então... Vamos tentar achar também. Olha aqui, a gente olha que tem o painelzão ali da Chun-Li. Tem dos outros? É, do Ryu. Do Luke. Jamie. Inclusive, no que eu joguei na BGS, eu me saí melhor com o Jamie. Vamos... Se a gente for jogar agora, é isso mesmo que eu vou fazer. É acessar. O que tem aqui, ó? Jogadores com séries de vitória e tal. São informações. A gente pode sentar num... Um fliperamazinho aqui. Dá para jogar já, ó? O Street Fighter Turbo. O Algame Center para jogar uma seleção rotativa de jogos. Ah, que legal. Jogue o pari quando quiser ou faça desafio de classificação. Desafio superado, ó. Caramba. Se isso aqui estiver funcionando já... Jogo livre. Vai rodar mesmo? Caraca, já botaram até isso no... No beta. Botaram, ó. Não vou gastar muito tempo aqui não, que a gente já jogou a... A Capcom Arcade Collection. Mas aí, ó. Não esperava mesmo que no... No beta já desse para... Para jogar isso aqui. Pô, fiquei feliz com isso aqui. Dá para... O beta por si só já é um jogo... Super completo e competente. Vou conseguir perder isso aqui? Vou. Não. Tá ótimo, tá ótimo. Então, é o touchpad e o... Options. Isso, sair do jogo. Valeu ali pelo... Pelo nosso round. Foi divertido. Agora eu quero ver, no entanto... O jogo novo. O jogo novo, que é para isso que o povo está aqui, né? Olha ali, ó. Em breve. A lojinha tem... Blanca-chan. As roupinhas. Tem... Tem tudo ali. E essa salinha secreta aqui, hein? Essa sala... Sala VIP. Sala VIP, ele não... Não dava ainda. Esse aqui é o do seis, ó. A partida da central de batalha. Lude contra outros jogadores com personagens do Fighting Ground. Ou assista a partidas. As máquinas ficam de costas, uma para a outra. A partida começa quando os jogadores se sentam. Se a gente sentar... Ah, aqui, ó. Está procurando luta. Pode ir para o trem no solo. Assistir outro fliperama. Ou sair do fliperama. Eu imagino que a gente possa ir para o trem no solo. E ele fique buscando. Enquanto a gente está lá, né? Ó. Tá. É bom que eu quero dar uma olhada boa. Nisso aqui também. Ó. Com o R1. Eu estou gastando a barra. Lá de cima. Está vendo, né? Ela está sendo drenada pouco a pouco. Mas eu ainda não entendi como é que ela funciona. E é uma das coisas que eu... Que eu tenho que ver. Tá. Ah, e ali embaixo tem que estar guardando o oponente. Então ele... Certamente está buscando ali. Deixa eu ver isso aqui. Faz o arremesso certinho e tal. Isso aí. E aí se a gente pausar. Ajusta o cenário no modo de treino. Menu de pausa. Configuração treino simples. Se estiverem muito complexas. Pode ajustar o cenário com base no seu foco de treino. Conveniente, não é? Tá. Não tem tutoriais para ver ainda. Não dá para clicar ali, mas... A posição de cada um. Você está jogando o modo clássico. O moderno. Temos estágios? Temos, ó. Acho que tem o centro de Metro City. O porta-avião Byron Taylor. Tempo de Gamble. Ring máculo. Ou Chang-Hong Yuan. Vamos para o porta-avião que eu gostei dele. Comportamento, ó. Agachar, pular. Pode ficar de pé normal. Contra-ataque aleatório. Bloquear aleatório também. Fazer as gravações, né? Se quiser treinar contra um golpe específico. Ver os frames e tal. Dado de ataque. Tesouro de quadro. Cara, vamos ligar um pouquinho. Ah, tem treinos próprios, ó. Ali, ó. Treinamento de anti-aéreo. Treinamento de pressão ofensiva. Caraca, promissor, hein? Aqui, achou a luta? Ou voltou para... Ah, não. Só que carregou. Ah, ali, ó. Agora que eu liguei o contador de frames ali, ó. Ele separa até com couro o tempo de start-up. Caraca, ali, ó. O início, o total, o tempo de recuperação. Ah, estou vendo a quantidade de barras que ficam ali. Hum. E viu? Ele fica o jogador 1 em cima e o jogador 2 embaixo. Cara, quem me dera, quando eu comecei a jogar lá no 5, o modo treino fosse... bem arrumadinho, como esse aqui, ó. Eu não vi o que é que ele gasta. Ah, ele gasta uma barra, né? Com o L1. Tá. Lá de cima, no caso. Mesma coisa desse aqui, o R1 e o L1, os dois gastam a barrinha verde lá de cima, que eu tenho que ver o nome exato dela ainda, mas... Mas é isso. E aí... Deixa eu tentar ver aqueles outros... Ah... Treinamento de pressão ofensiva. Depois que eu bloquear o ataque, o boneco continua bloqueando ou contra-ataque com soco leve. Tá. Aplica aí. Vamos ver se ele vai... Ah, ele tá mandando soltar isso aí. Pra eu ter certeza que ele... Tá preso, ó. Aí na primeira brecha, ele manda o... O soco de volta. Eu também não sei jogar de look. Então... Como é? Ah, calma aí. Ah, ele... Com o L2 já faz o arremesso. Rapidinho ali. Tá. Não vai ter ninguém jogando agora. Tá todo mundo na BGS. Tá vendo? Na expectativa de a gente achar um... Um rival aqui. Não tem problema também. Senão, a gente pode fazer depois um vídeo... Próprio pra... Pra luta. Treinamento de combo. O medidor de quadros. E você? Ah, aqui. Aqui tem uma explicação mais detalhada do que eu tava falando. Cada quadro, frame ou f... É a menor unidade de tempo do jogo. Com o quadro sendo 1,60 avos de segundo. O medidor de quadro mostra quanto tempo as ações do personagem levam com cada marcador no medidor, representando um único frame. Ah, então tem 60 desenhinhos ali, ó. Aí tem o início, o tempo entre o início de um golpe, o momento que ele atinge, o total, que é o tempo entre o início e o fim do golpe. E a recuperação, que é a diferença de tempo entre você e o oponente pra agir depois de um acerto. Isso aí tudo eu tive que ler no... Mais principalmente até num livro do Paulo Webb, quando eu tava começando a estudar. E agora tá aí, tipo... Muito melhor, mastigadinho, sem ter que precisar buscar fontes externas pra entender o jogo, né? Eu aprecio demais isso. Acho muito, muito bom pra, de repente, ajudar mais gente a fazer o salto entre o hardcore e o casual, né? Realmente merecem muito elogio por isso pra mim. Deixa eu só ver aqui como é que a gente... Sairia do... Do treino. Com o coração. Encerrar treinamento, tá? Quem sabe ele não acha um pouquinho mais rápido. E também vê se a gente pode customizar. Nosso cartão de jogador, quem sabe, porque tá... Tem gente aí na Winning Streak e tal, mas a gente não conseguiu nem ainda jogar. Mas eu vou aproveitar pra gente dar uma olhadinha no... No resto do lobby, a galera correndo ali. E tem gente com outras roupas também, tá? Eu tô bem afim de pegar outras roupinhas. Tem aquela galera jogando. Será que dá pra ver quando tem alguém esperando e aí, tipo, colar com a pessoa? Porque esse aqui que não tá... Ah, tá disponível sim, ó. Dá pra pegar um pouquinho de roupa. Sua primeira vez que uma cliente tá aqui, não é? Permita-me dar algumas instruções rápidas. É a loja central onde você pode receber prêmios incríveis. Por uma pequena taxa, claro. Afinal de contas, loja é loja. Itens disponíveis por tempo limitado são adicionados de vez em quando. Então volte sempre pra conferir. Hum, aí, ó. A gente, no caso, tá com 4 mil que eles deram de... Ah, que legal. A toquinha, ó. Vamos comprar umas roupinhas... Boas aí pra... Caraca, cabeça de... Depois do Radiohead tem a... Cabeça de TV ali também. Ó, roupinha social aí também. Ó, bonita essa aqui, hein? Vamos ficar com roupinha de treino que tá todo mundo usando, né? Caraca, muito fashion o negócio. Ó, essa aqui é meio... Meio Sakura de cara aí. Custa 4 mil. O problema... É que é só a parte de cima. Não sei se a gente ganha... Mais dinheiro depois, mas... 4 mil bilhetes de Drive. Pode pegar. E... Pode equipar também. Nosso... Uniforme de marinheiro. Ó, tem luvinha também, hein? Óculos. Cara, isso aqui é bom porque ficou muito divertido de... Fuçar as coisas, ó. Inclui sapatinho, isso aí, ó. Pronto. Já gastando mais 4 mil ali, já ficava com o visual... Mais ou menos certinho ali, porque queria fazer. Muito bom, hein? Divertido pra caramba. Vamos ver se dá pra mudar ali também o... O perfil. Só ver se tem alguém sentado pra jogar. Você tá aí sentado pra jogar ou tá olhando? Ó, vou esperar... Por que a pessoa não clica ali? Tá todo mundo meio parado. Ah, você! Vamos ver se a gente consegue jogar. Pedir luta, sim. Se ele topar, a gente consegue fazer uma luta de... Sair dele? Se não, não. Vamos lá. Será que a pessoa, tipo, sentou ali... Foi no banheiro, foi passear, foi fazer outra coisa? Vamos dar uns segundos aqui? Isso, boa! Legal, legal. Bom que a gente vai poder fechar a nossa... Nosso vídeo com uma... Uma auto de look por alguma razão, né? Tá bom. Eu queria jogar com o Jamie, mas... Paciência. Ela tá com ping alto ali de cima. 300ms não é mesmo o ideal de... De forma alguma, mas... Vambora. Ah, imagina se o Kannon não vai levantar com... Com o Dragon Punch, né? Ah, tentei... Ah, eu tava apertando pra trás, né? Não bloqueou, tava Grog já, será? Acho que tava, né? Tudo bem. Eu queria conseguir dar um bloqueiozinho bom. Ah, tentei... Pronto. Ah, tentei... Eu queria tentar agarrar ele. Ah... Ah, eu mando bem a gente fazer isso. Eu não meti um Critical Arts aqui também, né? Mas tá bom. Não tem problema. Tem que trocar de personagem depois. Mas foi pra uma primeira luta ali com ping alto até que foi divertido. Deu pra sacar a vibra. O cara ficou sentado ali. Não saiu, né? Então você pode ver. Dá pra olhar o perfil da pessoa? Vamos ver se ele tinha jogado bastante. É, ele ficou quatro horas ou minutos no treino na central de batalha. Eu não sei porque não deu pra ver o nosso perfil. Eu queria olhar agora no quadrado e olhar o nosso ali. A justidade do jogo online, né? De configurações. Ative o pareamento ranqueado ou casual e busca... Ah, tem Ranked também. Hum, então tá. Configuração de personagem também, qual que você vai usar. Já tem que escolher ali e montar o perfil de lutador. Certo, então aqui ó. A gente poderia deixar ligada a busca por parte da ranqueada. Não precisa confirmar o oponente e... Ah, francamente, pode ser em todos os níveis ali. Pode ser multiplataforma. Aqui ó, deixa eu pensar pra quem tá curioso o que que tem ó. Tem o Luke. Jamie. Ryu. Juri. Com seus pés na nossa cara. Chun-Li. O Ken, que a gente acabou de botar. O Gael. E a Kimberly. Estreante ó. Eu vou botar o Jamie. Certo. E aí... Música de batalha. Pode escolher se vai ser do estádio ou do personagem. Ou pode deixar aleatório. Ah, tem comentário. Que é divertido você ficar ouvindo também. Que é novidade desse jogo ali ó. Jogada jogada com Jeremy Vicious Lopes. Tá. E o perfil. Vamos botar ali uma... Achei ele vermelhinho. Boa sorte, divirta-se. Afim de melhorar. Vamos jogar sete. Fiel. Ah. E aí, pode botar ali também. Ah, que bonitinho. Poder fazer... Várias e várias poses ó. Gostei, gostei. Então agora o nosso perfil já tá... Mais legal, né? Se eu sair ele já tá salvo. Ah, ali ó. O rank. Como é que funciona? Começa no Rook e depois vai... Agora tem o Iron. Antes do Bronze, Silver e Gold. Adicionaram um nível de... De ferro nos cinco. Não tinha né? Se não tiver errado. E aí o Platina e Diamante. E por fim o Mestre. Tem bônus de sequência... Ah, ali ele muda ó. Você para de ter bônus de sequência de vitória depois no Platina e Diamante. Continua tendo o rebaixamento até chegar no Mestre. Ali. No ferro e no ouro. Não tem ó. Rebaixamento de liga. Uma única proteção contra rebaixamento. Legal. Deram uma lapidada ali no... No sistema você faz dez Rankeds. Pra calibrar. Onde é que você fica né? Ali ó. Então a gente pode de cara escolher o nível de experiência mais próximo. E aí pra... Qualificatória ó. Novato em jogo de luta. Ah, ali. Esclarece aqui ó. Se você é sem Rank ou Novato você seria iniciante. Se você é Bronze. Se você é Novato você seria Intermediário. Seria Prato ou Ouro. Então... É o meu caso ali. E o avançado seria Platina pra cima. Vamos botar no Intermediário. Sim. Cara, eu gostei muito que eles tem essa preocupação aqui então. De tornar já... Mais balanceado e justo. Pode ver o seu próprio... Perfil aqui também ó. Várias e várias opções. Deram uma polida boa no... No sistema. Só vou desligar. Porque aí depois eu acho que a gente pode, se der tempo... Fazer um outro só de... Só de partidas né. Aqui conhecendo os sistemas. Montando perfil. Vendo como é ficou a apresentação do jogo. E aí depois a gente faz outro vídeo lutando. Acho que vai ser bem legal. Então... Contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu fiquei maravilhosamente surpreso. Já tinha sido legal. Vamos deixar sentadinho aqui ó. Pronto. Eu já tinha ficado bem surpreso com... Ah! Eu achei que a gente ficava vendo nossa personagem. Na verdade a gente ficava vendo... Luta dos outros ali. Bacana, bacana. Então... Já tinha sido legal lutar. Na... BGS. E agora poder ver... Esses outros recursos do jogo. Ficou mais legal ainda. Então espero que vocês tenham se divertido vendo aí também. Não esqueçam de ver meus... Videozinhos. Short que eu fiz lá no Brasil Game Show. Vou deixar relacionado. Vai aparecer no card aqui. Daqui a pouco. E a gente tem mais cobertura aí de Street Fighter 6 em breve no canal. Pessoal. Obrigadão aí pela audiência. Vem pelo joinha. Comentários aí. Compartilhamento. Vamos ficar aqui do lado do Mega Man. Aquele abraço. E até a próxima.